A animação da galera só pode significar uma coisa. Chegou o dia da corrida de Abu Dhabi. Vamos dar uma olhada nas equipes que estão se preparando no grid. Temos 21 curvas aqui no circuito de Yas Marina, com 10 curvas para a direita e 11 para a esquerda, em um trajeto de 5,5 km. Duas retas longas dão oportunidades de ultrapassagem até as chiquenes. E a média de velocidade esperada é de 198 km por hora. Ok, aqui vamos nós. Eu sei do que você é capaz. Não me deixe na mão. Certo, agora vamos nos concentrar mais tarde da corrida. Certo, agora vamos nos concentrar mais tarde da corrida. E aí 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 Ok, o carro de trás está 5 décimos mais perto a cada mão. 5 décimos. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A diferença de tempo para o carro da frente é de 2,8 segundos. A CIDADE NO BRASIL 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 Abertura 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 Fortaleza Abertura Manson Abertura 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 O que é isso? 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 O que é isso?